Numa casa onde falta vão Todos brigam, discutem Mas ninguém tem razão Dijan Gibri Os demônios do Samazan Me provam e gostam Provam e gostam Provam e gostam Procerá se me colou Provam e gostam Provam e gostam Procerá se me colou Meu Deus, eu mais que o Dogi A Rubano, beca, pavel, prata, cago, puto, pa A perder o reflexo A fazer o Kuduro Sem ex-olho outro Pra fazer o Kuduro Porque o Dogi Conta que o jogo é duro Compre no King E você não brinque A tua baliza faz o atrito Quero estar forte Junta-se a forte Kuduro Não dependes a sorte Me provam e gostam Provam e gostam Provam e gostam Puto batem o som Pagoam Provam e gostam Provam e gostam Provam e gostam Puto um gol Provam e gostam 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 Era uma vez nos amezangas Nasceu num grupo chamado Ilhama Bruno King E na grelha amizade Há pouco conquistamos a cidade Me lembro bem em 97 Quando eu comecei na casada 2003 a 2004 Conquistamos Falança do 4 De lá pra cá Foi tudo sucesso Pela vossa força Eu agradeço Mas nem tudo foi felicitado Tiraram de nós Uma amizade 2007 O recorde da fenda No futuro Me tornou uma lenda Me provam e gostam Grandalian Provam e gostam Sem maneira Provam e gostam Provam e gostam Provam e gostam Provam e gostam M.T.V. Provam e gostam Fabio King Provam e gostam Tu serás sim Nicolo Pitbull Micolo Tu serás sim Micolo O asa do nanã As que par que ganha Não se mexe Da minha presença O clima refeto Sobre no quente do Samesano Violento tipo O Kikang Deixa tua cara com E matava Posso que deixaste De como Confirir para som A nestas frases Rap Se meteram no cultur Futurista Fugiram no ângel Mas falta a lua Estas tuas fãs Mudaste a tua preia Na tua onda Tu sabes que amarelo Tá bonda Bonda Tu sabes que amarelo Tá bonda Cripe 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 Micolo Tu serás sim Micolo Falo português E não dialeto Sou meu vídeo Só por ser do gato A quem diz que eu não sou consciente Não faço cultura inteligente Com o micro na mão Eu sou poeta Minhas palavras Me faz professora Só vou parar em 2030 Mas até lá Vou dar muita fita Porque enquanto eu estiver a bater Cultura no pirato Morrer Negra e o partido No fuder Me sentei na primeira carteira Pra combater a nação inteira Nação inteira Negra e o partido No fuder Me provou e gostou Pro ser assim Micolo DJ Manquiao DJ Largo E gosto E gosto Diz o Lambão E gosto Pro ser assim Micolo O Lideja Micolo Pro ser assim Micolo Lamba fino Desta você não passa Nem que for da telha Um cu duro sem uma granha É como se fosse uma caserna sem plantão DJ MG DJ Ghibli Diferentão O cu duro sem uma granha Diferentão Me provou e gostou Provou e gostou Provou e gostou Provou e gostou Pro ser assim Micolo Provou e gostou Provou e gostou Provou e gostou Pro ser assim Micolo Vipo Vipo Cri Vipo Vipo